Eu acho que o Kanaan parece que parece uma alegria. Eu acho que o Kanaan parece que é uma alegria. E aí, como é que a Elza se tornou? Quando eu estava chegando com a Quark, eu estava chegando com a Quark. Depois, eu estava vivendo duas vezes. O que é isso? Eu acho que o Kana não quer ir para a casa? Sim. Mas eu não tenho medo de fazer com a Elza. Eu também vou fazer isso. Desculpe. Eu não tenho força. Eu não tenho o poder. Nino... Agora... Eu só posso fazer isso. A CIDADE NO BRASIL . . . . . . O que é isso? 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 Oga! Eu acho que é difícil de dizer. O que é isso? 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 O que é isso... O que é isso? Não importa ou seja, não tem mais tempo. É isso. Tudo bem, o que mudou-tanto é àポ . A partir do lado da terra... Tem alguma maneira de se sentirm? Tem uma maneira de se sentir detes de portos e estes verdadeiros. Eu acho que a gente não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha? Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.